Olha só, R Motors em Sanha, Guinaldo, é a companhia perfeita pra você fazer um bom negócio? É a parceria perfeita ou não é? Parceria perfeita, só carro de primeira linha, tô no meio de duas belezas aqui, ó, New Civic e Fábia. Vamos começar a passar agora o preço bom. Fala agora desse carrão. New Civic LXS 1.8 Mecânico 2008-2009, com 21.700 km. Completar esse carro, Fábia, de 52.900 por 48.900. Tá vendo só? É preço bom pra você. Vem conferir que tem muito mais agora. Gente, olha que achado. C4, Grand Picasso, sete lugares, automático, pra quem gosta de espaço, conforto, família grande. É o carro. Esse é o top de linha 2008-2009. Detalhe do preço agora. Olha só. De R$ 66.800 por 58.900. Gente, vem buscar que é seu. Agora, quer uma Frontier? Olha só. Frontier LE, automática 2008-2009. Essa é a top de linha, de 172 cavalos, com 34 mil quilômetros, de 97.900 por 93.900. Tudo isso e muito mais. A R Motos de São vem financiar, vem negociar. O Guinaldo tá aqui, toda a equipe dele. Pode deixar falar no Peixoto, Guinaldo. 3890. Telefone também. 3213-3005. A R Motos de São. Aqui você é o campeão. Sempre, vem.